Primeiro eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a Deus por estarmos aqui juntos, nós temos uma missão, eu espero que você fique nessa live até o fim porque o futuro do Brasil depende de nós e a gente tem 30 milhões de pessoas que ficaram dormindo em casa e precisam ser acordadas por você, porque o seu direito à liberdade, olha que nosso canal fala sobre armamento, mas hoje nós iremos abranger muito mais, é a sua liberdade em geral, o seu direito à liberdade, inclusive o seu direito de portar armas de fogo, ele está em risco e eu queria aqui dar início, primeiro pedindo a Deus para que Deus abençoe essa live, tem uma pessoa que vai poder falar, pedir a Deus isso com muito mais propriedade e a gente está aqui com a autoridade celestial e queria também aqui que nossos amigos aqui, nossos amigos se apresentassem para vocês, começando aqui pelo nosso anfitrião, pastor Marcelo. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo nos dê as palavras certas para que possamos iluminar e orientar. O povo sofre por falta de esclarecimento, de orientação e esse é o nosso propósito, orientar e esclarecer para que as nossas liberdades continuem garantidas. Queremos bom êxito para todo o Brasil, para todos nós. Doutor Giovanni. Queria que o pessoal já conhece muitos alagoanos, muitos nordestinos já conhecem o delegado Fábio, mas aqui está inclusive um canal com todos os atiradores de todo o Brasil, você que já faz parte da nossa live, toda segunda a gente está junto aí, é gente do Brasil todinho, inclusive de fora do país. Então queria aqui que o nosso deputado federal, inclusive, teremos aí um braço direito, todos os atiradores terão um braço direito no Congresso Nacional, uma pessoa que vai lutar por nós, quem acompanhou a nossa luta, toda vez que a gente ia lá brigar pelo PL 3723, era simplesmente, era tempo perdido, apesar de que eu fiz com o maior gosto, porque chegava lá eram deputados, senadores desarmamentistas que toda vez tirava de pauta e eu só fazia da viagem perdida. E graças a Deus hoje o nosso Congresso está renovado. Então, inclusive, temos aqui um deputado federal eleito agora nessa última eleição e que é armamentista e ECAQ, viu? E no ECAQ não é só para conquistar o voto de ninguém, não. O cara é autêntico. Por favor, doutor Fábio, se apresente para o pessoal, a gente está falando para todo o Brasil. Tem gente que ainda não conhece o senhor. Olá, meus amigos. Bom, como já foi dito pelo Giovanni, sou o Fábio Costa, delegado de Polícia Civil aqui em Alagoas. Já sou da segurança há 20 anos, pouco mais de 20 anos, iniciei minha carreira na segurança pública no Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, por onde integrei as fileiras por 12 anos e nos últimos oito anos estou como delegado de Polícia da Polícia Civil aqui de Alagoas. E fui eleito há dois anos atrás vereador aqui na capital alagoana e agora nessas eleições eleito deputado federal. E quero, inclusive, Giovanni, aproveitar essa oportunidade para agradecer aos alagoanos pelos mais de 60 mil votos conscientes, votos, os chamados votos de opinião, os votos conscientes, votos limpos, sem qualquer tipo de compra de consciência de absolutamente ninguém. Então, foi uma campanha com muito empenho, com muita garra, com muito sacrifício pessoal, mas uma vitória limpa e com isso eu sempre digo que quando a gente vence dessa forma, da forma que ocorreu, a gente tem liberdade e independência para defender os verdadeiros interesses do alagoano e agora nessa nova missão do povo brasileiro. Inclusive, eu sou testemunha ocular que o voto do doutor Fábio Costa é um voto espontâneo. A gente tem diversos CACs que elegeram ele e não só quem é CAC, porque é uma pessoa que a gente, graças a Deus, a gente tem uma pessoa autêntica. O que ele é na frente, ele vai ser, eu conheço, ele no íntimo dele, ele é a mesma pessoa. Não existe aí um personagem político. Então, aqui fica a nossa gratidão. A gente, graças a Deus, conseguiu colocar mais uma pessoa armamentista. Digo isso porque doutor Fábio, ele sempre foi estritamente legalista, foi uma pessoa que sempre ajudou a esclarecer, né, sem passar a mão na cabeça de ninguém, mas ajudou a esclarecer muitos direitos do atirador e as obrigações também. E eu queria aqui já perguntar ao pastor Marcelo, que também, pra quem não conhece, tem gente de todo o Brasil aqui, pastor Marcelo é um grande colaborador, um grande braço aliado da nossa luta armamentista, da nossa luta pelos direitos, a liberdade principalmente. E o pastor Marcelo aqui, eu queria perguntar, pastor Marcelo, o que é que o senhor acha dessa frase? Um povo armado jamais será escravizado? Um povo armado tem direito a lutar, tem direito a se defender. Nós sabemos que a história mostra claramente que todas as ditaduras estabelecidas foram precedidas pelo desarmamento da população. Não tem como um tirano, como um ditador, dominar um povo armado, concorda? Sem dúvida, sem dúvida, concordo. E quando a população está armada, a população de bem, o país tem paz. Tudo fica tranquilo, porque aqueles perversos, egoístas, tiranos, que têm como propósito enfraquecer, para dominar, escravizar, não tem oportunidade. E por que não tem oportunidade? Porque o povo tem um poder de reação. Nós vemos que nos Estados Unidos nunca se estabeleceu uma ditadura. Por causa da segunda emenda. Da segunda emenda. Veja o que aconteceu com a Venezuela, o que aconteceu com a Coreia do Norte, com a Nicarágua e todos os outros países onde a população foi desarmada. Nós não somos homens maus, homens perversos, porque há pessoas que associam sempre arma à maldade, à perversidade. Não, de jeito nenhum. Até nós estávamos conversando, reúne-se 20, 30, 100 homens em um clube para praticar o seu esporte. Não tem uma viatura da polícia. Não há necessidade. Não há necessidade. Interessante, não é? O senhor que é delegado. E a gente observa, né, pastor? Famílias se reúnem nesses locais da prática do tiro esportivo. Eu sempre converso isso. Crianças, muitas vezes, frequentam, acompanham os pais. Claro, ficando no local reservado, com segurança, aguardando enquanto os adultos praticam o tiro esportivo. E a gente não vê absolutamente nenhum tipo de incidente, né? Não vê discussão sequer. São pessoas que... Na verdade, essa questão das armas de fogo é um pensamento muito superficial que se cria, que se liga à arma de fogo à violência. Essas pessoas acabam alegando que aquele instrumento foi praticado para a prática de violência, como quando, na verdade, foi criado para a defesa, né? Na verdade, qualquer tipo de instrumento pode ser utilizado para a violência, para praticar o mal, seja uma faga. Perdoe-me, deputado. A violência está no espírito do homem. Exato. Quando o homem é perverso, quando ele é violento, ele vai usar um pau, uma pedra, as próprias mãos, qualquer instrumento. Quando o homem é pacífico, quando o homem é odeiro, ele pode ter em casa quantas armas for. Mas ele não vai ter uma arma para cometer uma violência contra o seu próximo. Ele vai se defender da violência do perverso. É para isso que acontece. Nós somos atiradores esportivos. Então, o que acontece? Nós temos a arma para o tiro esportivo e, numa eventual necessidade, fazer a nossa defesa. Isso mesmo. Não somos violentos. Violência é violar o direito de alguém. E, quando alguém quer violar o nosso direito, a gente tem a liberdade e tem o poder da justa, legítima, autodefesa. É bem diferente de praticar uma violência. Por favor. Exato. Até porque a nossa lei assegura, prevê a legítima defesa. Ora, se a legítima defesa está prevista na nossa legislação, nós temos que ter instrumentos para viabilizar esse direito. Então, se a gente não pode possuir legalmente arma de fogo, nós não podemos garantir a nossa legítima defesa. Então, eu posso falar com propriedade, pastor, porque eu sou delegado de polícia, dá homicídios, atualmente lotado na delegacia de homicídios, e percebo, primeiro, que quando um indivíduo mau quer praticar um crime, um crime de homicídio, ele utiliza qualquer tipo de instrumento, como o senhor bem colocou. Há diversos relatos, infelizmente, de tragédias em que adultos perversos utilizam as mãos para estrangular crianças. Ou seja, recentemente, um caso em que um adulto pegou a cabeça de um bebê e bateu num coqueiro, enfim, até causar um traumatismo craniocefálico. Então, assim, o ser humano, quando ele é perverso, ele utiliza qualquer tipo de instrumento para praticar delitos. E outra, eu não conheço, atuo na delegacia de homicídios, não tenho absolutamente nenhum caso que eu investigo, que eu estava investigando antes de me afastar por ocasião da campanha, em que uma arma de fogo legal foi utilizada para praticar um homicídio. Então, é um argumento que derruba qualquer tipo de narrativa, de qualquer tipo de falácia. Então, eu quero que alguém... Ninguém é melhor para falar do que o senhor. Então, eu estou investigando os crimes de homicídio aqui na capital alagoana. Então, não tenho nenhum inquérito policial em que uma arma de fogo legal foi utilizada para a prática de homicídio. Então, isso derruba, como foi dito, qualquer falácia. São pensamentos superficiais que ligam o instrumento à violência, mas que, na prática, isso não se sustenta. E houve uma explosão, como todos sabem, sabemos, da venda de armas de fogo legalizadas aqui no Brasil. E os casos de violência não aumentaram, não houve o bang-bang nas ruas. As pessoas não estão discutindo na rua e trocando tiros como todos pregavam. Eu acho que a esquerda, meus amigos, está desesperada, desmoralizada, porque todos os argumentos que a esquerda utilizava caiu por terra, na prática. A gente não vê absolutamente nenhum incidente. Eu acho que eles ficam torcendo por algum tipo de incidente para tentar ligar a questão do aumento da desarma de fogo. Mas até a taxa de homicídios diminuiu drasticamente aqui no Brasil. É isso que eu gostaria que o senhor frisasse. Que, em lugar de aumentar, diminuiu drasticamente. Inclusive, teve uma pessoa que foi acusada de ser CAC, de ser bolsonarista, que praticou um ato ilícito com arma de fogo. Quando levantaram aqui o braço do cidadão, estava a tatuagem do Luiz Inácio Lula da Silva. Porque, na verdade, eu não acredito que essa coisa da política, se o camarada é bolsonarista. Isso não existe, graças a Deus, esse tipo de situação aqui no Brasil, de violência política. Eles tentam ligar. Teve essa decisão, ao meu ver, completamente desproporcional de se retirar. Se há um direito dos atiradores, no dia das eleições, de eles poderem ir a um clube de tiro, exercerem o suporte de trânsito. Enfim, tentando ligar uma violência política, mas baseada em que caso? É isso que eu fico perguntando. O que foi, na prática, na vida real, que baseou essa decisão de se cercear esse direito? Então, a gente não vê, na vida prática, no nosso cotidiano, esse tipo de ligação entre o aumento das armas de fogo nas mãos dos cidadãos de bem e o aumento da violência. Muito pelo contrário, pastor. Quem está desesperado com o aumento das armas de fogo são os assaltantes, são os bandidos, porque eles sabem que a qualquer esquina que eles estejam assaltando pode aparecer um CAQ muito preparado e pode utilizar o seu direito de legítima defesa, de defender a sua vida ou de terceiro, e preservar e realizar uma reação proporcional, utilizando os meios adequados para repelir aquela injusta agressão. Então, eu acho que quem está preocupado com isso são os bandidos, porque estão tendo muito mais cuidado quando vão abordar uma vítima, porque qualquer pessoa hoje pode estar exercendo o seu direito legal de possuir e de portar uma arma de fogo. Eu sempre puxando para o humor, quem aí assiste, todo mundo odeia o Cris, sabe que tem aquele cidadão malvo, que é o bandido da série, que ele é assaltante e foram perguntar para ele, ele, rapaz, por que você não assalta aquela loja de armas ali? Ele respondeu, porque tem armas lá, é duro. E aqui, logo, fazer um adendo, antes de passar para uma questão, se o desarmamento realmente funciona, o que o Lula está pregando, o que vai implantar aqui no Brasil, se ele vencer as eleições, se você permitir isso, porque todos nós temos uma função democrática, viu? Antes de abordar isso, inclusive, eu queria destacar aqui um fato, que o doutor Fábio hoje vai ser empoçado deputado federal, ele estava como vereador até então, vai estar até dezembro, e você até se pergunta, rapaz, o que é que um vereador pode fazer pelos atiradores? E ele fez. Eu sou prova disso. A gente viu, ele ajudou a desburocratizar uma questão que estava inviabilizando o funcionamento de diversos clubes de tiro, são diversas famílias que estavam dependendo disso, e está aqui uma pessoa que lutou por nós sem demagogia nenhuma. Só para deixar claro, viu? Dar o mérito aqui que tem que ser dado ao senhor, muito obrigado por estar sempre lutando pela nossa classe, inclusive, sem a gente nem pedir, o senhor por iniciativa própria, ex-ofício. Eu queria aqui, inclusive, perguntar ao pastor Marcelo, pastor Marcelo, o desarmamento, o Lula está dizendo que vai fechar os clubes de tiro, vai abrir escolas, livros de leitura, livros de leitura não, bibliotecas de leitura, perdão, como se o desarmamento fosse uma coisa maravilhosa. E a gente tem um exemplo, no Japão, inclusive, onde a gente sabe lá a dificuldade para se conseguir uma arma de fogo, não tem como, é totalmente inviável, já gravamos um vídeo sobre isso em nosso canal, e além dos massacres usando arma branca, ultimamente, aconteceu, né, um fato envolvendo, inclusive, um primeiro-ministro, onde o mesmo foi alvejado com uma arma caseira. Aí eu te pergunto, o desarmamento serve para quê? A não ser desarmar você e deixar o bandido armado. Será que o desarmamento vai conseguir desarmar também o bandido, ou só você? E a gente sabe, né, pastor, que todo desarmamento, ele precede uma ditadura. E a gente está assistindo tudo o que está acontecendo com os países ao redor do Brasil. Ou você está dormindo? Você não está assistindo os jornais? Você não está vendo o que é que está acontecendo com os países ao redor do Brasil? Queria que o senhor falasse, abrisse o olho do pessoal o que é que está acontecendo aqui na América do Sul, esse projeto de poder da esquerda, e o que pode acontecer, inclusive, com o Brasil aqui, se a gente permitir que esse cidadão, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, volte ao poder. Bom, antes eu queria dizer algo aqui. Eu faço até uma pergunta ao doutor Giovanni. O primeiro homicídio aconteceu com arma de fogo ou não? Sim. Na história da humanidade. Caim e Abel. Não existia. Caim e Abel. Não existia. E outros mais. Então, como eu digo aqui, arma de fogo não é responsável por homicídio. A violência está em quem é violento. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Eu quero até dizer que, nesta semana, eu tive um espaço privado meio invadido por um marginal. medo nenhum. Simplesmente fiz o que tinha que fazer. Fui. Fui para cima, não é? Fui para cima tomar conta daquilo que é meu. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, mas eu me senti totalmente confiante. Eu não saí de onde eu estava para ir praticar uma violência. e sim para combater uma violência. Ele violou um espaço privado com a intenção de cometer crime e eu, tranquilamente, sem nenhum medo, muito bem preparado, graças a Deus, a minha fé e, no que mais nos convém, saí desassustadamente. Resolvi o que tinha de resolver sem nenhuma violência. Certo? E fica o recado, não é? Onde tem pessoas como nós, bandido não quer entrar. É bom esclarecer, pastor. O senhor é caque? Eu sou caque. É pecado ser caque? É pecado não ser, não é? Muito bem. Exagerando um pouco, é claro que não é pecado não ser. Sim, mas vale brincar para quebrar o giro. Justamente. Não é pecado algum eu não tenho o direito de defender minha vida, de defender meus inocentes, o nosso delegado sabe que jamais ele tem como, mesmo que se dobre o efetivo dele, triplique, ele não vai ter como assistir à sociedade. Ele só chega depois. Não é assim, Não tenho dúvida, pastor. Quando a gente, isso é óbvio, a gente está, se um cidadão está na rua e abordado por um criminoso e um indivíduo vai lá praticar um assalto, não vai dar tempo para ele pegar um telefone e pedir para o assaltante esperar um pouquinho para ele chamar a polícia. Não tem como. Até lá, ele já perdeu a vida, já perdeu a sua propriedade, já perdeu os seus bens, então, realmente, eu acho assim, é uma inversão de valores absurda. Então, um cidadão que está morando muitas vezes na periferia, ele, quando passa em determinadas ruas, em locais, ele vê aquele movimento do tráfico, as pessoas envolvidas no crime, o cidadão de bem, trabalhador, pagador dos seus impostos, o que acontece? Veja se eu estou exagerando, ele passa de cabeça baixa, ele passa com medo, porque ele não pode olhar diretamente nos olhos daqueles criminosos. É isso que o desarmamento causa. Sim. Porque aqueles indivíduos estão em vantagem, não precisam ter porto de arma, não precisam registrar uma arma de fogo, o desarmamento não chega naqueles indivíduos. Então, eles se acham, e não é assim, mas é isso, quem vai na periferia anda, sabe, esses criminosos, eles andam com toda soberba, com toda aquela empáfia, porque eles acham o seguinte, se você olhar para mim, eu sou do crime, então, aí o cidadão lá, preparado, passa por esses indivíduos e não vai ter medo. Então, é isso que a esquerda não quer, que o cidadão tenha essa dignidade de se proteger. Voltando à pergunta do Dr. Giovanni, a leitura que eu faço é a seguinte, nós temos aí um cenário montado, nós temos aí um certo grupo preparado para dar um golpe no Brasil, nos brasileiros, e não vão conseguir dar esse golpe enquanto não desarmar a população. É verdade. Essa é a realidade. Eles não vão conseguir, se não desarmar a população. E se o outro lado foi eleito, o que vai acontecer, como já foi prometido, é perseguir, principalmente, CACs. Perseguir o cidadão de bem. Hoje, nós somos um milhão, ou seja, já passamos de um milhão de CACs. Fica difícil mexer com um povo assim. Nós não estamos aí para a guerra, não estamos para ameaçar, não estamos para qualquer... Mas somos mais volumosos que, inclusive, as forças militares. Sim. As forças armadas, perdoe-me, juntando as forças auxiliares, que são os militares, ou seja, digamos, a polícia civil, PM, somada às forças armadas, não chega a 900 mil, não chega a 850 mil. Então, os CACs merecem um certo respeito, uma certa consideração, uma certa... Eles têm uma relevância, porque tem que entender que o poder emana do povo. Sim. Enquanto o pessoal não acordar que somos nós quem elegemos, somos nós quem cobramos, somos nós quem pedimos o impeachment, inclusive, o último impeachment foi muito mais por pressão popular, pegaram os crimes cometidos, mas houve ali uma consideração muito da pressão popular. Então, o povo precisa acordar e saber o potencial que o seu voto tem. Tá bom? São 30 milhões de pessoas que se... Ficaram em casa. E a eleição ficou ali com a diferença de 5 milhões de votos. 6 milhões, né? Quase 6 milhões. 6 milhões. E 30 milhões de pessoas em casa terceirizando o futuro do país na mão de outras pessoas. Então, reflita, por favor, se isso está correto. Veja quem você conhece que não foi votar e vamos acordar, por favor, porque está na hora de virar o jogo. Está certo? Além do... Me permita, Giovana, além dos 32 milhões de brasileiros que se abstiveram de votar, mais 5 milhões votaram branco ou nulo, né? Então, assim, isso faz a diferença. Eu acho que é isso mesmo. Acho que são essas pessoas que a gente deve tentar conquistar e conscientizar da importância do voto no Bolsonaro. Exatamente. E você que é... Primeiro, eu quero falar algumas coisas aqui. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Mas o que eu tenho notado são muitas pessoas chovendo no molhado. O que é que isso quer dizer? Minha gente, a gente tentar convencer e a gente fazer campanha para quem já é de direita, a gente não está fazendo nada. A gente tem que convencer as pessoas do centro, os indecisos, até mesmo os de esquerda e esses 30 milhões que ficarem em casa terceirizando a escolha do país para outras pessoas. E aqueles que adularam o voto também, né? Por favor, minha gente, você tem que escolher, você tem um condenado de um lado, uma pessoa, um criminoso e do outro lado você tem, primeiro, vou melhorar, você tem de um lado um voto que é comemorado nos presídios e o outro que é comemorado pela família. Então, raciocine, é muito mais do que o seu direito de secar que está em jogo. É a decisão se daqui a alguns anos você vai estar comendo, sacou a picanha que você vai comer, é a picanha de cachorro. Olha na Venezuela o que está acontecendo. Mas só por pouco tempo, porque logo acaba. Exatamente. Na Venezuela não tem mais gatos, não tem mais cachorro. Pois é. Então, muitas pessoas, quando Bolsonaro foi ser candidato na primeira vez, disseram que ele era um ditador, que ele ia acabar a matar os gays, não sei o quê. Você continua sendo gay. Você... É bom dizer, doutor Giovanni, que o senhor pode dizer melhor do que eu, diminuiu, não é? A questão de homicídios com relação aos gays. Parece-me que 40%. Houve uma redução geral, né? Geral. Mas eu estou falando aqui especificamente... É, porque na verdade é outra questão que é polêmica, mas é quando... E aí eu falo pelos casos que eu tive contato, tá? Os casos que eu investiguei em relação à morte de homossexuais, enfim, geralmente os homossexuais, eles se envolvem em conflitos em que todo mundo se envolve, né? Então, são conflitos da... Uma dívida, uma briga, então acontece também assassinatos de homossexuais e não há um número alto de casos de homossexuais que foram mortos pelo fato deles terem essa... Essa opção sexual. Essa opção sexual, mas não é porque ele é homossexual, aquela pessoa é homossexual que ele não vai se envolver em conflitos, que ele não vai ter brigas, que ele não vai se envolver em crimes também. Permita-me, o homossexual que trabalha, que tem o caminho de casa do seu trabalho, alguns frequentam igrejas, esses aí não entram nessa estatística, né? Agora, tem alguns como também héteros que gostam de quê? Da noite, de drogas, viver perigosamente. viver perigosamente. E como héteros também se envolvem em conflitos e são assassinados. Então, seja gay, seja hétero, que gosta da noite, que gosta de viver perigosamente, esses aí são mais suscetíveis a sofrer o quê? É? Uma violência ou um contra-ataque? É por isso que existe o adicional de periculosidade para o vigilante, que tem um trabalho noturno. Isso é óbvio. Sim. O senhor está certo. Não é isso mesmo? E o gay, o homossexual que vive a sua vida pacata, tranquilo, que é produtivo, que trabalha, que gosta de estar na sua casa e que frequenta ambientes saudáveis, esses aí estão tranquilos. Concorda? Eu concordo. E é bom deixar claro para que ninguém vá tentar pinçar esse assunto aqui para polemizar. A gente não está dizendo que não existe preconceito. Ninguém está dizendo isso, que não existe preconceito e que eventualmente não possa existir um crime de homofobia por razões de discriminação. Mas o que a gente está dizendo é que estatisticamente, na vida cotidiana, o que acontece são conflitos. A maioria das vezes os indivíduos se envolvem em conflitos normais como qualquer outra pessoa e acabam se envolvendo em casos de violência. Doutor Fábio... Eu tenho muito cuidado para... Estamos falando da redução de homicídios relacionada ao aumento de armas de fogo. Nada de polêmica, por favor. O que eu quero dizer é o seguinte. Uma mulher que fica lá na esquina a noite toda catando o homem. Uma mulher que fica dentro de sua casa com seus filhos. Quem é que está exposto ao perigo? A violência, né? A violência. Então, a mesma coisa é o homem, seja ele homossexual ou não. É verdade. O homem que frequenta, digamos assim, o baixo-meritício. Sim. Em relação ao homem que vai à igreja ou que fica em casa com sua família. Quem é que está exposto? É verdade. Não importa se ele é homossexual ou não. Agora, qual foi a perseguição do Bolsonaro nesses quatro anos? Nenhuma. Aos homossexuais? Nenhuma. Aos usuários de droga? Inclusive, ao pessoal da esquerda. Então, me diga, que ditador é esse que o único na história do Brasil que confiou você ter direito a um fuzil, eu chego e me emociono, eu me arrepio, porque nenhum outro presidente aqui no Brasil confiou você ter um fuzil. Que ditador é esse? Eu te pergunto. Agora, vamos fazer aqui, doutor Fábio, vamos dar um balanço aqui. Quantas pessoas morreram pelos fuzis liberados pelo presidente? Nenhum. Nenhuma. Não se tem conhecimento de nenhuma. Agora, quantas pessoas morreram pelos fuzis não liberados? Ilegais? Pastor, o delegado Fábio é a melhor pessoa para responder isso. Muito antes de CAC ter direito ao tal do T4, que o primeiro obrigado, Taurus, por disponibilizar para a gente uma arma boa, uma arma a um preço justo como foi um T4. A Taurus, graças a Deus, ajudou a gente nesse projeto de liberdade. Mas, muito antes do CAC conhecer o T4 ou do T4 existir na Taurus, a criminalidade assaltava com o quê? Que o CAC não tinha esses fuzis semiautomáticos. Nem o Brasil fabricava esses fuzis. E a criminalidade sempre foi, inclusive, de ponto 50. Quem começou o uso de AR-15 no Brasil foi a bandidade. Exatamente. Não é isso mesmo? Quando o CAC alguns de nós tivemos acesso. O senhor tem T4, certo? Tenho, tenho sim. Eu também tenho. Certo? E nunca ofendeu ninguém. Não. Mas quem primeiro começou a usar foram os foras da lei. É verdade. meu T4 nunca apontou para uma coisa que não fosse um papel. Um alvo. Por aí já começa. Um alvo de papel. No clube, dentro do clube. Dentro de um clube, um local autorizado. Com toda a segurança. Inclusive, doutor Giovanni, que é dono de clube, inclusive um senhor clube, tive o prazer de visitar e fiquei encantado. Obrigado. Maravilhoso. Um lugar de segurança, um lugar muito, muito, muito bom mesmo. Eu gostei demais. Obrigado. Quantas pessoas por conta de armas, já morreram no seu clube? Nenhuma. Ou morreram, não. Foi ferida. Quantas foram feridas? Nenhuma. Nenhuma? Absolutamente. Não se tem histórico de violência dentro de um clube de tiro. Porque, repare só, hoje, para se conseguir uma arma de fogo no Brasil, a gente enfrenta tanta burocracia. da burocracia. Por favor, vou lhe interromper. Vou lhe interromper. Eu quero fazer o seguinte, a pergunta. Doutor Gilbani, o que é necessário para ser um CAC e, então, estar habilitado a adquirir armas legalmente? O que é necessário? Primeiramente, muita paciência. o CAC não é só um atirador. Eu repito sempre isso. Ele é um aturador de prazos. Porque o CAC assiste na televisão o cara lá na sessão da tarde indo em uma loja de armas nos Estados Unidos. Ele compra e leva. Agora, no Brasil, inclusive, eu queria aqui aproveitar mandar um abraço para o pessoal da DFPC, mandar um abraço para o pessoal da nossa sétima região militar um abraço também para o pessoal do GSI. O Exército hoje, ele tem uma tarefa muito difícil. Porque o Exército, ele não estava preparado para receber essa grande quantidade de atiradores devido à eleição do nosso presidente Bolsonaro. Houve um aumento exponencial do número de CACs. Então, o CAC tem que entender que existe um funil. existe aqui uma quantidade surpreendente de requerentes, pessoas que estão desejando se tornar CACs. E ela vai afunilando e chega ali, às vezes, em sete militares. Então, eu peço a vocês que tenham paciência. O CAC Primeiro, aqui no Brasil, ele precisa ser paciente. Ele não pode estar respondendo processo criminal, nem inquérito policial. Ele precisa ser apto a manusear armas de fogo. e antes disso, ele precisa ter aptidão psicotécnica. Então, uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal, ela vai averiguar se o senhor possui essa tal de aptidão psicotécnica que só uma psicóloga pode verificar isso. E devido a toda essa burocracia, soma-se também às certidões negativas de todas as esferas judiciais. meu amigo, quando o cara se torna CAC é porque ele queria muito aquilo. Ele passou por muito sufoco, muitos prazos, o senhor sabe disso, nós somos sofredores, não culpo o exército brasileiro, mas uma pessoa que lutou tanto e esperou tanto para chegar onde chegou, não é doutor Fábio, ela não vai jogar tudo fora por causa de uma besteira, uma discussão de trânsito, uma discussão com a esposa. Então, o CAC, ele tende a ser uma pessoa sempre muito paciente e uma pessoa que pensa, peraí, se eu cometer um crime eu vou perder tudo, não é verdade? Exato, e é por isso que não acontece esse tipo de incidente, porque essas pessoas conquistam esse direito a duras penas, então elas vão fazer de tudo para permanecerem usufruindo desse direito. E é por isso mesmo que a gente não observa esse tipo de mal utilização das armas de fogo por parte dos atiradores, dos chamados CACs, eles tiveram muito, ralaram muito para conseguir conquistar esse direito, então eles fazem, não vão se envolver em... O senhor é CAC também? Sim, sou CAC há alguns anos. Já tem um, sabe o que é ser CAC, o que é passar? Doutor Fábio. Tem o meu T4 e estou esperando estar chegando o meu 300 precautas também. Está aguardando apostilamento, né? Disse que feliz a mulher que casa com um CAC, o que encontra um CAC, que namora um CAC. É verdade. Por quê? Porque para ser CAC tem que ser trabalhador, porque tem que ter... Tem que ter uma comprovante de atividade lícita. De atividade lícita. Tem que ter... Sete dons negativas. Sete dons negativas, endereço fixo, enfim, tem que ser do bem. É um exemplo de pessoa. Tem que ser uma pessoa exemplar, um cidadão exemplar. Ah, Bolsonaro liberou armas para todo mundo. Não. Ele não liberou para todo mundo porque ele não liberou para bandido, ele não liberou para ficha suja. Ele liberou para pessoas de bem que querem, que ele não obriga ninguém a ter armas. Não é isso mesmo? Agora, eu queria aqui fazer uma pergunta a vocês. O seguinte, tem muita gente que está nos assistindo e essas pessoas talvez sejam armamentistas, mas não votem no Bolsonaro. Ah, mas eu aprecio o direito de se armar, mas eu não voto no Bolsonaro por causa da situação econômica do Brasil. E eu queria que vocês acordassem, pessoal, porque lá no começo da pandemia tem a turma do... a economia a gente vê depois. Inclusive, a inflação que hoje no Brasil é a menor dentre todos os países que estão passando pela mesma coisa após esse período pós-pandemia. É só você olhar nos Estados Unidos o tamanho da inflação lá. Olha na Argentina o tamanho da inflação e no Brasil aqui a gente conseguindo controlar. O Brasil é uma das maiores reservas de riquezas naturais de todo mundo. A gente precisa preservar isso. Se entregar na mão de um bandido, a gente não sabe o que vai ser da gente. E essa inflação não é culpa do Bolsonaro. Não é verdade? Na verdade, a gente está tendo deflação em relação a alguns produtos. Em relação aos combustíveis, por exemplo, uma queda no valor dos combustíveis. Alguns itens da cesta básica também têm diminuído. Então, a gente tem experimentado algumas situações de deflação, de movimento inverso. Quanto ao combustível, temos o mais barato do planeta. Exato. Então, a economia em que pese a pandemia, eu fico em casa e a economia a gente vê depois, mas apesar da pandemia, apesar da guerra Ucrânia e Rússia, a gente ainda tem demonstrado uma economia bastante consolidada em relação ao governo Bolsonaro e a economia, mesmo diante desses cenários, ainda está muito firme e está muito robusto. E o cenário, inclusive, é mundial, pastor. Vou dizer ao senhor porque quem é cá que aí faz recarga de munição, inclusive, olha, curso de recarga.com.br, quem é cá que faz recarga de munição notou que nos últimos meses sumiu pólvora do mercado. Aí, será que isso é um problema aqui no Brasil? de forma alguma. Por causa da pandemia, muitas fábricas fecharam e um dos componentes da pólvora deixou de ser fabricado. E com isso, faltou pólvora no mundo inteiro. Agora, eu queria aqui esclarecer o seguinte, eu quero puxar a orelha e vou pedir ajuda ao pastor, inclusive, para puxar a orelha do brasileiro. Por quê? Porque diante de tantas crises, o que é que a gente vê? Nos Estados Unidos tem um conflito racial. A gente sabe lá que, infelizmente, ocorre muito o conflito racial e começa o quebra-quebra e todo mundo entra em desespero. Qual é a coisa que o americano faz? Pela as prateleiras de armamento, de munições. Aí, de repente, ah, o Trump vai perder a eleição. Temos um conflito político. O que é que o americano faz? Olha, olha, pela tudo, viu? Limpa as prateleiras. Aí, o brasileiro fica aqui, ah, eu quero importar uma arma e lá nos Estados Unidos não tem. Não tem porque um americano é vivo. E o brasileiro, infelizmente, para essas coisas é morto. Eu vejo dezenas de milhares de pessoas dizer a mesma coisa. Ah, eu estou esperando ver a eleição para eu poder tirar o meu CR. Em vez de chegar a ver a situação política, qual deveria ser o pensamento do brasileiro mesmo diante da burocracia aqui no Brasil? Meu amigo, compre sua arma. Venda o que? Venda sua bicicleta, venda sua moto, venda seu skate, venda seu patins, mas compre sua arma. Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer ano que vem. Doutor Geovano, se muitos brasileiros amanhã tomassem a decisão de ser CAQ, nós somos, digamos, um milhão, somos mais de um milhão de CAQs. e nesses 30 dias passássemos a 2 milhões. Se alguém está pensando em dar um golpe e instalar o comunismo perverso no Brasil, já iria pensar duas vezes. Porque mexer com 2 milhões de CAQs já fica mais difícil. E nessas eleições nós sabemos que o movimento armamentista elegeu várias pessoas, movimentou a política e alguns políticos que não dava tanta importância a algumas pautas começou a dar. Isso vai melhorar o nosso Congresso. Já melhorou. E quando todos forem empossados, a família vai sair na vantagem. A segurança vai melhorar. O trabalho do... que já não vai ser como delegado, mas como deputado, mas o trabalho do delegado vai melhorar. Mudou o cenário político brasileiro e nós sabemos que os CAQs têm um grande peso. Concorda comigo? O senhor concorda comigo? Concordo, sem sombra de dúvida. Na verdade, eu como cidadão, mesmo estando lá atuando durante o mandato, vou sentir a melhoria, inclusive, da segurança. Porque essa questão do armamento, as pessoas se criticam porque acham que o Bolsonaro está fazendo essa flexibilização do direito às armas e tem relação com segurança pública. Não tem relação com segurança pública, tem relação com a autodefesa do cidadão. Individualmente. Individualmente. Agora, a grande verdade é que isso reflete na segurança pública, isso reflete nos índices de criminalidade. Apesar de não ser essa flexibilização, não ser para isso, para diminuição, com essa finalidade de diminuição, mas ocorre, é natural que ocorre, porque hoje a gente vê, pastor, sempre as pessoas mais antigas, elas falam que antigamente você andava com mais tranquilidade, você ficava na porta de casa, você não precisava de tantas grades. Por quê? Porque passam dois maloqueiros numa cinquentinha e vão lá e pegam os celulares de quem está ali na frente, numa cadeira, sentado na frente de casa e não, as pessoas não... Imagina se todo cidadão que estivesse ali na frente com sua família aproveitando um pouco a brisa ali e aqueles indivíduos soubessem que ali vai ter um cidadão armado, eles não iam abordar. Então, haveria uma revolução. Por isso que nos Estados Unidos não tem essa cultura das grades, das cercas, das pessoas se trancarem dentro de casa, porque o indivíduo ao entrar numa residência sabe que ali certamente vai enfrentar resistência. O que é que o senhor acha a respeito? O senhor sabe que a gente está com dois candidatos, um é um ex-presidiário e esse ex-presidiário deve estar com muita sede de vingança. O que é que o senhor acha que vai acontecer quando esse ex-presidiário sentar na máquina pública e começar a pilotar ela já com o histórico que a gente tem do governo, do PT, de ataque à família, ataque à igreja, ataque às nossas garantias individuais, inclusive o direito à legítima defesa. O que é que o senhor acha que pode acontecer? Não vou dizer o que ele vai fazer quando ele sentar lá porque ele não vai sentar. Em nome de Jesus. Então, estou muito confiante, aproveitar a oportunidade para dizer que estou muito confiante na vitória do presidente, na reeleição. A gente foi a Brasília, os deputados eleitos da base do presidente e reeleitos. Nós participamos de uma reunião e nós vimos ali muita confiança, muito otimismo. A gente percebe os apoios que foram dados ao presidente Bolsonaro logo após o término do primeiro turno, apoios importantes, exemplo de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, enfim, outros estados, os maiores colégios eleitorais com a máquina na mão, ou seja, pessoas que estão investidas no mandato de governador anunciando o apoio ao presidente. Então, isso certamente vai ter algum peso. A gente percebe em torno dos nossos conhecidos, todos nós aqui, todo mundo está envolvido nessa campanha, impressionante o engajamento das pessoas. Então, eu tenho certeza que o Bolsonaro vai vencer no segundo turno. O Lula não vai sentar naquela cadeira, mas certamente se ele sentasse, se ocorresse isso, ele realmente viria com sede de vingança e tentaria a todo custo não só limitar os direitos, mas de fato perseguir, confiscar e tentar tomar as armas que foram adquiridas legalmente. Então, a gente precisa lutar muito, precisa fazer cada um sua parte para convencer as pessoas que estão próximas do mal que seria a volta do Lula ao poder no Brasil. Eu tenho certeza que o pastor vai falar agora como um homem religioso, representando todas as religiões. É preocupante, não é, pastor? Um homem daquele sentar e não só perseguir o seu direito de ter a sua G2C, o seu porte de trânsito, o seu fuzil T4. Vocês já sentiram aí algumas amostras grátis do que é uma ditadura. Eu não vou dizer, o seu direito de ter um fuzil, por exemplo, hoje ele está maculado, mas eu queria que o pastor, em nome de todas as religiões, como homem religioso, como autoridade religiosa, por favor, nos diga o que é que o senhor verifica se a gente está correndo um risco da igreja inclusive ser perseguida, porque a gente sabe o que é que esse pessoal professa na sua retórica. Eu vejo ele que não vou pedir perdão porque quando a gente diz a verdade a gente não tem que pedir perdão a ninguém. Eu vejo o cidadão, esse cidadão aí, hoje como um cão raivoso, ele está como um cão raivoso e ele está querendo vingança. É verdade. O primeiro ato dele vai ser de vingança. O senhor está falando uma coisa que muita gente queria ter coragem de falar do brasileiro. Olha, eu já tenho minha cabeça a prêmio, certo? Eu já tenho minha cabeça a prêmio. Quem sabe da vida de cada um é cada um. E depois dessa política piorou mais ainda a situação para mim. Só piora, mas tudo bem. Eu sou um homem destemido. Mas o senhor deita a cabeça de noite com consciência tranquila. Ah, muito tranquila. Porque fez o certo, não se vendeu. Sim, olha a minha cara de preocupado. Olha como eu estou temeroso, com medo e preocupado. Mas voltando ao nosso assunto, infelizmente, ah, como eu queria abraçar o Lula. Como eu queria, porque eu votei no Lula, eu defendi o Lula. Sim, na primeira eleição dele, eu acredito que até a segunda, eu ainda estava naquela inocência. Eu votei, eu apoiei, eu defendi. Mas hoje, jamais. Porque agora o Lula escancarou quem ele é, para que ele veio, o que ele quer, está aí na internet. Ele entrou abaixadinho, não é? Sim, entrou abaixadinho. Delegado, Fábio Costa, eu defendi, eu votei, eu fiz campanha para o Lula. Me arrependo? Eu era um inocente, como muitas pessoas hoje ainda são inocentes. Eu não aceito essa história de que porque a pessoa é petista, é uma pessoa ruim. De modo algum. Há muita gente defendendo o Lula, como eu já defendi, na inocência. Acreditando, há pessoas que ainda acreditam na inocência dele. Mas hoje, a leitura que eu faço é essa. Ele está como um cão raivoso buscando vingança. E outra, ele tem um projeto de poder perverso, que é instalar o comunismo, o socialismo, o progressismo. tudo isso só vai trazer desgraça para a humanidade. E muita gente que inocente, muita gente que desapercebida está dando o seu voto a ele, vai chorar, vai se arrepender. Porque eu não acredito que aquele cidadão tenha consideração a ninguém. Absolutamente. E nós vemos que essas pessoas apenas mantêm ali meia dúzia. A mulher dele que o diga. mantém ali meia dúzia de pessoas em sua volta para poder administrar o seu projeto de poder. Mas eu fico observando quanta gente iria chorar se esse homem voltasse ao poder. E alguns pastores, como é que um pastor pode defender um projeto de governo abortista que defende a liberação de drogas, que defende publicamente que um marginal ou um coitado, vamos dizer, um coitado no sentido de que ele foi viciado, não consegue largar o vício e ele é obrigado a roubar um celular para comprar a sua droga. Ele é uma vítima também. Não justifica, mas ele também é uma vítima. E alguém que chega e diz, não, pode sim roubar o celular do doutor Giovanni, pode roubar o celular do delegado, do pastor, se é para tomar uma cervejinha que mal faz. É brincadeira. Como pode a pessoa dar um voto a um homem desse? Essa pessoa não sabe o que está dizendo. Ele vem com sede de vingança. Vem com sede de vingança e esse pessoal inocente tem muita gente petista que é gente boa, que é gente inocente, que é gente que não sabe o que está fazendo. Mas nem assim deixará de ser vítima da crueldade que poderia vir. Eu não vou admitir a vitória do lado macabro. Eu vou fazer como o doutor Fábio. Não vou admitir nem pensar essa possibilidade. Mas, inclusive, o doutor Fábio vai verificar isso a partir do próximo ano no novo local de trabalho dele que, meu amigo, não adianta você votar no Lula, não, porque todo o Congresso, agora, a maioria do Congresso, ela é de direita. Então, esse homem não vai conseguir governar. Você, repare só, o Brasil, ele não é um globo da morte para você ficar assistindo ali, as motos entrando e girando e o circo pegando fogo, não. Então, você raciocine bem, porque se você colocar o Lula lá, como é que esse homem vai governar com todo o Congresso? Na verdade, doutor Fábio, me explique se há possibilidade de uma pessoa governar sem apoio nenhum do Congresso. Não é possível. Eu acho que o melhor momento para o presidente Bolsonaro governar, de fato, e a gente estava conversando ainda agora, eu acho que serão quatro anos de grande prosperidade, se Deus permitir, porque com o Congresso favorável, mais de 200 deputados eleitos apoiando o Bolsonaro, 20 senadores que foram apoiados pelo Bolsonaro também foram eleitos. Então, o Senado está muito equilibrado agora, a Câmara dos Deputados está em uma configuração majoritariamente de centro-direita, então, com a vitória que a gente sente que virá do Bolsonaro, serão quatro anos de um governo mais tranquilo, de um governo de mais prosperidade, e se o Lula eventualmente viesse a vencer, que a gente acredita que não vai acontecer, e vamos batalhar muito para isso, ele realmente não teria como praticar as estripulias que ele acha que iria praticar em caso de uma eventual vitória. Doutor Giovanni, doutor Fábio, gostaria da continuidade à resposta à sua pergunta. Aos senhores ministros do Evangelho, aos senhores pastores, aos senhores sacerdotes da Igreja Católica, a você que professa o cristianismo, eu pergunto a você, Deus é abortista? O que Deus diria da liberação de drogas? Será que você não conhece a infelicidade de uma família em ter um filho drogado? Você não conhece? Doutor Fábio conhece, lida muito com isso. Eu sou pastor, sacerdote há 40 anos. Eu conheço o sofrimento de muitas mães que chegam pedindo orações pelo seu filho, contando sua infelicidade. Como é que um pastor, como é que um líder religioso leva o seu povo, orienta o seu povo a votar em um abortista? a votar em uma pessoa que não faz nada quando se profana um tempo, quando se persegue a fé de alguém. E eu estou dizendo aos senhores, pastores, eu estou dizendo a você, cristão, seja católico, seja evangélico, se o outro lado, se o ladro macabro ganhar, vocês vão se arrepender. Porque nós temos, doutor Giovanni, nós temos delegado e agora deputado Caio, não, federal, deputado federal, Fábio Costa. Dois alvos principais. Esses dois alvos principais chamam-se igreja e caques. É verdade. A igreja, por quê? Porque a igreja é um osso de garganta para os comunistas, para os ditadores, incomoda. É a fé. Certo? É a fé. Porque 90% da fé não vota em ditadores, em comunistas, em abortistas, em pessoas que fazem apologia à ideologia de gênero, à liberação de drogas. É verdade. E também caques não vota em ditadores, em desarmamentistas. Qual é o tirano, qual é o comunista, qual é o ditador, o verdadeiro golpista que tem o voto dos caques? 99.9999 e coloca 9% de caques. Não vota em armamentista. Porque ele sabe que se um regime comunista toma conta do Brasil, o Brasil vai virar uma miséria. Vai virar um, sei lá, meu Deus, esse paraíso. Porque o nosso Brasil é uma maravilha, doutor Gilberto. O nosso Brasil é maravilhoso. Hoje eu posso pregar o evangelho. Hoje eu posso ir e vir. Hoje. 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 Isso depende do seu voto. Sim. Eu sei, porém, que se o outro lado viesse a ganhar, que não vai, não vai, se viesse a ganhar, eu seria um dos primeiros, quer dizer, um certo exagero a ser perseguido. A classe evangélica pode se preparar. O Lula está pousando aí, né, de bom cristão na igreja, mas a gente sabe que ele não tem nada a ver com Deus. Essa é a verdade. Eu não estou aqui, digamos assim, ofendendo ao Lula, eu só estou aqui pregando a verdade. E eu não consigo entender como um pastor ou como um evangélico ou um católico, um satanista, tudo bem, um cético, tudo bem, um ateu, tudo bem, mas uma pessoa que tem um compromisso com Deus, votar num regime abortista, só sendo um... Não é? Pergunta para Deus, Deus, o que é que o senhor diz do aborto com até seis meses? Deus, o que é que o senhor diz da gente liberar as drogas e destruir a nossa juventude? Agora o bandido não pode, mas o feto ali, a criança, aí pode, tudo bem. É uma lógica, né? Continuando, pergunta para Deus, ô cristão, Deus, o que é que o senhor acha da gente trabalhar para começar a PVT, a sexualidade de crianças e a partir de cinco anos o Estado ter o poder de se apoderar daquela criança e mutilar aquela criança como quiser. Pergunta para Deus. E tirar do pai o direito ali de criar e de proibir qualquer coisa, pelo amor de Deus. É um absurdo, é um absurdo, é um fanatismo, doutor Giovanni, de doutrina. Sim. Olha, o fanatismo político tomou conta de parte do Brasil. O que é fanatismo? Fanatismo é confundido com abnegação. Uma pessoa que vai muito à igreja, aí diz, fanático. Não, não é fanático, é abnegado, ele tem conhecimento de Deus, ele tem prazer em Deus, ele sente-se bem na igreja, por isso ele vai muito à igreja. Mas ele é consciente. Eu sou afincado à obra de Deus, eu sou dedicado à obra de Deus. Tem nada a ver com fanatismo, tem a ver com abnegação. Fanatismo é crença, cega. E muita gente está fanática na política, muita gente está praticando fanatismo com relação à esquerda, porque ele está cegamente, ele não tem consciência da desgraça que a esquerda já causou e pode causar muitas vezes mais no Brasil. E ele parece-me que, sei lá, ele tem olhos, mas não vê. Não consegue enxergar o que está acontecendo na Venezuela, os amigos do ex-presidente, quem são eles? Todos comunistas, ditadores. Ditadores. Agora, uma outra coisa que eu não entendo, o doutor Giovanni, o doutor Caio... Fábio. Fábio. Vou perguntar só mais umas 20 vezes, viu? Para decorar o Caio é assim também. Caio é nosso amigo também, a gente trabalhou junto na DEIC, um grande amigo lá. Então, vamos lá. O pessoal da imprensa está defendendo tanto o comunismo, como é que vive o pessoal da imprensa lá na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, na Coreia do Norte? Sim, esse pessoal está com a cabeça onde? Que consideram-se intelectuais, inteligentes e tal. É claro que a imprensa vai ser censurada, já está sendo, de algum modo. eles não estão totalmente no poder, mas já existe censura. Nós podemos estarmos sendo censurados neste momento aqui. E queria fazer uma pausa aqui para acordar você, porque nós estamos sendo censurados. Eu vou te falar que o meu engajamento no nosso canal no YouTube, que sempre, graças a Deus, foi estourado, de repente, antecedendo as eleições, o meu engajamento está assim. Inclusive, eu fui gravar um vídeo agora sobre armamento e eu explicando para vocês uma questão sobre autorização de compra. Está aparecendo no meu vídeo lá mensagens como se o meu vídeo fosse eleitoral e pedindo para consultar o TSE. Então, vou pedir uma ajuda a você. Nós estamos falando agora de assuntos importantes para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos, para que seu neto mais tarde não esteja comendo carne de cachorro. aí eu vou te dizer um negócio, com certeza o YouTube está sabotando o nosso alcance. Vou pedir para que você deixe o seu like, compartilhe o vídeo para ajudar o nosso alcance a enganar o algoritmo do YouTube e aproveitar também e fazer uma pergunta aqui ao Dr. Fábio Costa e levantar a pergunta na sua cabeça. O que é que você, meu irmão, minha irmã, o que é que você pode fazer para mudar o voto do indeciso? O que é que você vai fazer? Você vai ficar assistindo ou você vai arregaçar as mangas e vir nos ajudar a mudar o Brasil? Porque não dá não para ficar do jeito que está. 30 milhões de pessoas em casa deixando de votar. Então, eu vou pedir aqui ao Dr. Fábio para nos dar alguma luz, uma pergunta difícil. Eu peço perdão. Mas eu sei que... Dr. Giovanni, sabe o que significa isso? Não, olha para a minha mão. interferência. Só um... Dentro do que o amigo falou. Meus pais não votaram no primeiro turno. Mas já está determinado de que vão votar no segundo turno. Dois votos a mais, não é? Um pouco debilitado já, mas tranquilo para votar tal e tal. Eu já estou assumindo isso com alguns dos meus e disse, olha, o que for necessário nós vamos fazer e aí o Dr. Giovanni, Dr. Fábio, já, o capitão já pode contar com dois votos a mais. Quem tem pais em casa que tem alguma dificuldade para votar, tem que assisti-los e vamos fazer essa multiplicação. Interferência injusta. Interferência justa. E eu queria aqui dizer a você que a gente precisa fazer uma força tarefa de convencimento. Você vai sair de casa, antes do Dr. Fábio aqui falar, você vai sair de casa e você vai convencer esses 30 milhões de pessoas que ficaram em casa. Dr. Fábio, por favor, dê uma luz ao pessoal. O que o pessoal pode fazer para convencer os indecisos? Olha, eu acho que os argumentos devem ser bastante racionais. Fazer uma comparação de como foram os governos do PT, da esquerda, sobretudo os últimos, e a realidade que a gente observa agora. Tanto em relação à economia e qualquer tipo de parâmetro que a gente for observar, a gente vê que o Brasil realmente agora está no rumo correto. O povo deve estar pensando, me perdoe interromper, que vai ser mil maravilhas como era na época do Lula, mas essa sujeira todinha que é jogada para debaixo do tapete, uma hora ela surge, né? Ela surge, mas eu acho que precisa esclarecer a população, as prefeituras hoje do interior são todas bem avaliadas, por que elas estão bem avaliadas? Será que os prefeitos aprenderam a ser grandes gestores? Não, porque todas as prefeituras estão abarrotadas de dinheiro, o dinheiro está chegando do governo federal, estão conseguindo custear as despesas de pessoal e está sobrando dinheiro para fazer investimento. Então, todas as prefeituras do interior estão com dinheiro, estão realizando obras, estão construindo postos de saúde, praças, escolas. Dr. Fábio, perdoe-me, o dinheiro que não está sendo escoado pela bica da corrupção está sobrando e sobrando muito, Sobrando muito. Graças a Deus... Não está sobrando, né? Alguns gestores estão aproveitando para fazer o que tem que ser feito e outros estão desviando o recurso. Mas a PF está aí. A PF está de olho. E a PF não alisa a cabeça de ninguém. Então, a gente percebe e a gente fez campanha por todo o Estado e a gente chegava em alguns locais, sobretudo, mais vulneráveis, socialmente, e a gente percebia que o pessoal muitas vezes até nos hostilizava fazendo o sinal do L lá, do Lula e tal e muitas vezes aquelas pessoas... Acho que L de ladrão, não? Eu acho. Mas eles não sabem nem o que estão fazendo porque se está chegando mais recurso no município, se o município está investindo mais, se está chegando a saúde e a educação, o prefeito não está sendo leal, não está sendo correto em transmitir isso para a população. Eles estão em uma situação muito mais favorável de gestão, mas ainda continuam fazendo essa defesa cega em relação à esquerda. E é muito claro isso e a gente conversando com alguns prefeitos, todos eles foram muito claros em dizer que um eventual governo do PT as prefeituras não teriam a mesma destinação de recursos que existe hoje. Então, o que a gente enxerga é pura ignorância e infelizmente por parte da população porque o indivíduo diz que ama os pobres mas ama os pobres na pobreza. Então, basta que você tenha um discurso de dizer que gosta do pobre e mantém o pobre na pobreza e aquelas pessoas se deixam levar por esse discurso enquanto tem outra pessoa que não tem um discurso polido, que não tem muitas vezes um discurso bonito, agradável, perfumado, mas que está fazendo o que tem que ser feito, que está fazendo o correto, que está freando e combatendo a corrupção, mas parece que as pessoas elas querem ser enganadas. Muitas pessoas querem ser enganadas. por favor, o que declara-se pai dos pobres e que mais ama os pobres no máximo dava 190. Parece-me que ia de 45 a 190. Em média, 80, 90 reais o Bolsa Família. O que dizem que não ama os pobres está dando 600. E outra, independente de alguém estar trabalhando ou não. Eu quero, inclusive, perdoe-me interromper com um espaço maior e dizer o seguinte. O Lula deu um recado que alguns fanáticos não conseguiram ainda entender. Pessoas que estão recebendo os 600 reais que o Bolsonaro liberou, o Auxílio Brasil, o Lula já deixou vazar clarinitidamente. E eu percebi. Ele vai fazer muitas exigências. O filho vai ter que estar no colégio, a mãe vai ter que não sei o quê, várias exigências. Uma foto com a Xuxa, um autógrafo do Pelé. Vão ter muitas exigências. Ele já está o quê? Projetando cortar o Auxílio Brasil de muita gente. mas de muita gente. E as pessoas vão chorar. O Bolsonaro está dando o Auxílio Brasil garantindo 600 reais. Olha quanto aumentou, quantos por cento aumentou. E, digamos que o doutor Giovanni é lá um que recebe o Auxílio Brasil e estava lá desempregado e tal e aí arrumou o seu emprego e até assinou a carteira. Não perde o auxílio. eu não acredito que o outro lado vai garantir isso aí. E ele já disse que o auxílio, olha só, a prioridade é para quem? Para a mulher. É a mulher. O auxílio vai ser dado a quem? Eu entendi isso. A mulher. E a mulher vai ter que ter o filho no colégio, vai ter que ter isso, aquilo. Não estou lembrando. Criar dificuldades. Criar dificuldades. Eu tenho certeza que muita, mas muita gente vai lamentar. Vai não, não é o doutor Fábio? Iria lamentar. Iria. Não vai. Não é? Se acontecesse. Mas eu perdi os meus 600 reais. Sim, porque muitas exigências. O comunismo não quer ninguém alimentado. O comunismo quer as pessoas fracas, debilitadas para poder dominar, escravizar. A gente tem uma frase, inclusive, que a gente discutiu hoje no almoço. Socialismo e o comunismo é bom sim. É você que não sabe passar fome. Não está resolvido. É você que não tem um poder de adaptação a uma vida miserável. Exatamente. Então, o problema é esse aí. Perdoe-me da interrupção. Além do valor, pastor, que aumentou para 600 reais, a quantidade de famílias que estão sendo assistidas hoje aumentou muito. São milhões de famílias a mais que estão recebendo isso. Eu peço desculpas, mas vai chegando e a gente vai querendo passar. O que diz amar os pobres? Os mantinham escravos com uma posse verbal ou sem valor nenhum de uma propriedade. O que é acusado de não amar os pobres deu o que para o homem do campo? Deu o que? A propriedade registrada em seu nome deu não só a posse, mas o título. Ele agora é proprietário. E a maior parte mulheres que foram beneficiadas. Mais de 400 mil famílias. O presidente Bolsonaro sozinho nessa sua única gestão como presidente fez mais do que todos os outros que foram depois antes dele. Presta atenção. Quando o pastor fala, inclusive em relação à certeza do delegado Fábio de que o Bolsonaro será eleito, eu quero que você acorde a respeito dessa ressaca eleitoral. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você amanheceu naquele dia da eleição com aquele sentimento ruim, aquele desgosto. Meu amigo, lava o rosto, levanta, viu? Sacode a poeira que a gente vai dar a volta por cima. E eu vou dar uma missão aqui a todos vocês. Cada pessoa de direita vai pegar um indeciso e vai levar lá para ele exercer democraticamente o voto dele. Não fique em casa não. Não fique em casa não. E aproveitando também, eu queria perguntar aqui uma coisa que a gente vem sentindo falta e que ninguém porque a gente só lembra da coisa quando a coisa é ruim. A gente fica incomodado. Mas quando a coisa ruim some, a gente não lembra mais. Mas vocês não estão sentindo falta não do MST? Onde é que anda? Eu não sinto falta. Eu tenho só lembranças horríveis. Ninguém reparou. Cadê o MST? Aconteceu alguma coisa que vocês lembram? Antes era o que? Rapaz, a gente vai poder passar por tal estrada ou ela está bloqueada? União dos Palmares. Exato, é um caso do MST que estava lá sempre bloqueando as pistas, fazendo zoada, destruindo o patrimônio. E onde é que anda esse povo? Que de repente o Bolsonaro entrou na presidência e parece que acabou o dinheiro desse povo. Primeiro que ele distribuiu mais de 400 mil títulos de terra. Isso aí já é um golpe pesado. Mas que coincidência que o dinheiro do MST acabou quando o Bolsonaro virou presidente. Será que alguém estava fomentando esses movimentos anárquicos? Milhões. O senhor notou, doutor Fábio, o sumiço do MST? As invasões diminuíram drasticamente. Isso tem relação também com a defesa dos proprietários em relação ao seu patrimônio. Hoje, com a facilidade e a flexibilização da aquisição de armas de fogo, as pessoas, os proprietários também têm exercido o direito em relação à sua propriedade. instrumentos para garantir esse direito e tem feito valer esse direito na prática, o que tem inviabilizado e também assustado esses invasores. Mas a questão principal, claro, é o incentivo que a gente percebe que havia antes e hoje deixou de existir. Doutor Giovanni, doutor Fábio, por favor, eu sou aquele que interrompe. Eu quero dizer uma coisa também. Ao pessoal que tem sua chácara, que tem sua pequena propriedade, prepare-se, porque uma eventual que não vai acontecer, doutor Fábio, como o senhor diz, alguém vai reclamar o quê? O compartilhamento social, a socialização. Alguém tem uma chácara e tem duas casas lá, uma ocupada, outra não. Aí eu vim aqui buscar o meu direito social. Um triplex, que até hoje não é dele. Sim. Quem tem mais de uma televisão em casa vai ter que doar. Ainda tem essa também, que o cidadão quer controlar até o que a pessoa pode ter dentro de casa, porque é isso que o comunismo faz. Ele controla tudo, e ele controla tudo e controla todos dentro de um estado de miséria. E eu digo mais, uma TV para quem for feliz, porque muita gente não vai poder ter uma TV. Concorda? É o que o pessoal da ditadura trabalha, bloqueando o acesso à informação. O Lula defende muito o pessoal lá de Cuba. Quem tem uma TV em Cuba? É complicado. Ele defende, inclusive ele diz eu fiquei mais maduro, aí enfatiza maduro, como quem diz entendeu. Sim, entendeu, eu estou mais. é justamente, vai lá na Venezuela e vê quem tem TV, e para que está servindo? Na Nicarágua cortaram o sinal de TV, no regime comunista, internet, TV aberta, tudo some, porque tem que ficar lá o povo isolado. É verdade. Isolado. O povo não pode se comunicar e tem mais uma coisa, uma grande perversidade do comunismo, que é dissolver a família. Dissolver. Uns fazem sistematicamente e fazem assim forçadamente. Outros, eles criam um fenômeno e a família se dissolve. Um corre para um lado, outro para o outro, a mãe vende uma filha, outro chega lá e se apodera de uma criança de 10, 12 anos. E eles vibram com isso. Vibram com isso. as famílias são dissolvidas, são destruídas. As pessoas não têm o doutor Giovanni ou o doutor Fábio Costa. Acertei? Fábio Costa. Não têm noção do que é socialismo, do que é comunismo. Não têm. É um fanatismo. Como eu já disse, fanatismo é crença cega. A pessoa acredita numa coisa que não sabe o que é, como é e nem para que é. Simplesmente abraça e não quer nem saber. O fanatismo é tipo uma paixão. A pessoa se apaixona por uma mulher ou por um homem, não quer saber se o sujeito é ruim. Não enxerga. Só encerra tudo em uma palavra. Ah, mas eu amo ele. Ah, mas eu amo ela. E o que o senhor diria ao público que está nos assistindo para ajudá-lo a convencer as pessoas indecisas, aquelas pessoas de esquerda que estão aptas inclusive a ouvir uma opinião diferente? O que é que o senhor diria para essa pessoa para ajudar aí o brasileiro que está aqui e tem tantos lutadores que estão assistindo essa live buscando um apoio da gente para a gente motivar, além de motivar que estamos fazendo isso uma argumentação que é que esse pessoal pode falar para poder convencer quem ainda está indeciso, quem ficou em casa e quem é de esquerda está apto a ouvir que é difícil mas tem. Eu posso adiantar que é uma tarefa difícil. Eu já fui... É por isso que eu coloquei para vocês responderem. Eu já fui da feitiçaria, eu convivia com Pomba Gira, Tranca Rua, Zé Pilim, Trechou Caveira e acreditem. Na Praça 17, no centro de Recife, certo dia, depois do almoço, eu sentei ali, eu trabalhava ali perto na Droga Luz na rua do Caxias e vários desses espíritos chegaram para mim, eles e disseram, nego, tratava-se nego, por que tu não vai logo para o teu homem de branco? Tu não és nosso mesmo. Vai logo, passa para o teu lado e dizia assim, eu não sou o que tu pensas. Por exemplo, a Pomba Gira falando para mim dizia, eu não sou o que tu pensas, Zé não é o que tu pensas, fulano não é o que tu pensas, eles entre si me convencendo a ir para o lado do homem de branco, não é? E qual era a minha resposta? Não. Mesmo aquelas entidades dizendo que não eram coisas boas e que eles não eram o que eu pensava, mas eu não fui. Eu existi e existi algumas vezes. Ali já era Deus abrindo as portas, me iluminando, querendo me iluminar, usando até as trevas para me iluminar. Mas eu era fanático. Eu estava ali cegamente. Eu acreditava que aqueles espíritos imundos tinham o poder de transformar, de mudar a minha vida. Aquelas entidades tinham o poder de mudar a minha vida. Eu acreditava nisso. E não adiantava ninguém me falar mal. Ah, porque o Tranca Rua é isso, porque o Exu Caveira é isso. Não, mas eles têm poder e eles gostam de mim, eles são meus amigos. Era assim que eu dizia, eu resistia. O meu primeiro pastor, ele falou para mim tal, depois que eu já estava na igreja, oito dias que eu já estava frequentando a igreja, todos os dias, ele veio falar e eu ainda resisti. Fanatismo é uma coisa terrível. É feito uma paixão. uma mulher tem um homem... Esse fanatismo vai trazer quatro anos de desgraça para o Brasil. Se deixar. É que vai ter efeito por 40, não é? Por isso é. Um homem, às vezes, bate na mulher, não dá nada para ela, não trabalha, não oferece futuro algum. O senhor recebe muito desses casos, não é? Ou já recebeu. Já. Mas a mulher briga, chega lá com o olho machucado, rasgada, cortada, mas depois já está dizendo, não é? Mas eu amo ele e volta para ele para passar necessidade, humilhação e sofrimento. Esses casos sempre são reincidentes, não é, Dr. Fábio? Infelizmente acontece. E é isso que a gente está vendo, não é? O Lula condenado em todas as instâncias, os crimes... Ninguém chega para a gente para dizer, não, ele é inocente, ele não praticou crime. Ele disse que foi absolvido duas vezes na ONU. Ninguém chega para a gente para ter ousadia e dizer, olha, ele não praticou desvio de corrupção. Ninguém tem... Diz isso. A gente pode até alegar essa questão da nulidade, da incompetência, do foro, mas que ele, de fato, praticou e estava envolvido nos desvios, isso é fato, até porque muito dinheiro já foi devolvido. O próprio Gilmar Mendes confirmou tudo isso, o Barroso também, outros ministros confirmaram tudo isso e depois mudaram o seu discurso. Falando do Lula, falando do Lula, eu acho que eu vou surpreender o doutor Giovanni, o doutor Caio Fábio... Fábio Costa. Fábio Costa. E eu digo uma coisa, Lula, se esse vídeo chegar até você... Ele vai estar bêbado. E é. Ele vai lembrar... Eu vou te dizer uma coisa, Lula. Como eu queria estar aqui te defendendo. Como eu queria estar aqui pedindo votos para você. Como eu queria lhe dar um abraço e dizer, você é o cara. E dizer, você me orgulha, você é um nordestino, você é um pernambucano. Eu sou nordestino pernambucano. Como eu queria, Lula, te dar um abraço. Como eu queria ter orgulho de você. Como quando eu comecei na minha inocência, no meu fanatismo e você me enganou. Eu votei em você duas vezes. Eu pedi voto para você duas vezes. Eu defendi a você. E quando alguém lá no sul lhe atacava, eu dizia, isso é inveja, porque não querem aceitar por ele ser um nordestino. Mas eu vou lutar para que ele seja eleito. Ah, Lula, ah, como eu gostaria de apertar a tua mão, de te dar um abraço e dizer, esse homem é de Deus, esse homem é de verdade, é de sinceridade, eu acredito nele, como eu queria te dar o meu voto e como eu gostaria de passar para ti milhares de outros votos. Eu queria fazer isso pelo orgulho de ser nordestino e de você ser um nordestino. Mas eu lamento, você me traiu, você me enganou, você me fez fazer o papel de tolo, eu me sinto um tolo, eu fui um tolo, um fanático, eu fui ludibriado por você e isso me entristece muito, Lula, mas eu te digo de coração, eu queria muito dizer, ter o orgulho de dizer, o presidente da república é não só um nordestino, é um pernambucano. Eu queria dizer isso ao doutor Giovanni e eu dizia isso com orgulho, enquanto eu era fanático, inocente, estava enganado. Inclusive, eu queria dizer... Lamento e não posso mais dizer. Eu queria dizer aqui que o Nordeste, ele tem muitos heróis, eu vou pedir ao pessoal que não julgue o Nordeste pelo Lula, o Lula é o lixo hoje que a gente tem aqui. Temos muitos heróis aqui, muitas pessoas que construíram o Brasil, que colaboraram em todos os sentidos, em todas as esferas, a gente tem exemplos em todas, quando eu digo todas as esferas, até na arte. Inclusive, aqui em Alagoas, um dos maiores músicos, que é o Hermeto Pascoal, é de uma cidade vizinha aqui, estamos em Arapiraca, terra do fumo, é de uma cidade vizinha chamada Lagoa da Canoa aqui. Doutor Fábio, quando era bombeiro, Doutor Fábio salvou a vida de uma pessoa. O Lula só fez destruir, mas a gente, eu me orgulho de ser nordestino e o Lula jamais vai tirar esse orgulho de mim. E eu queria aqui, inclusive pelo andar da hora, eu quero que a gente dê a nossa última palavra para o pessoal poder dormir, dormir em paz, já sabendo o que vai fazer a partir de amanhã. lava o rosto, levanta e vai convencer essas pessoas que ficaram em casa, essas pessoas que estão indecisas, que votaram nulo, que votaram branco e aquelas até de esquerda que estão aptas a ouvir os eleitores do Ciro Gomes. Esse pessoal falaram tão mal do Lula e de repente agora estão apoiando um cidadão desse, então acorda. o Lula não, o Caio, o Ciro Gomes, ele colocou a última par de caos sobre ele. Exatamente. Porque ele vinha aí falando várias vezes e ele já se voltou contra o Lula e fez aliança. Lembra quando ele queria invadir a prisão e sequestrar o Lula, tomar ele, tirar a força lá da da sede da Polícia Federal. Um bravadeiro. Aí de repente tudo o que ele disse do Lula nos últimos dias e agora está com ele, o que a Tebite disse também e agora está com ele. Meu Deus do céu. Aí você vai pegar o voto da Tebite, o voto do Ciro Gomes e vai transferir para quem? Tem que ser para o capitão, é claro. É porque esses imbecis que se contradizem, eles falam por eles, mas os eleitores é o seu papel. Você vai sair da sua casa e vai convencer esse pessoal do Ciro, vai conversar com eles, vai mostrar que o Bolsonaro não é ditador, não. Ditador não confia você ter um fuzil, ditador não te dá o porte de trânsito para os atiradores, não facilita, o nosso direito de acesso à liberdade. Então aqui eu fico, me despeço, agradecendo primeiro a Deus por essa live maravilhosa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço a todos vocês que estão aí em casa nos assistindo, que você está aqui para aprender o que é que você vai fazer. Você vai convencer, não adianta chover no molhado, não adianta você tentar convencer e falar de política com quem já é de direita. Você vai falar, é a parte difícil mesmo, você vai falar com o pessoal que votava no Ciro, com os indecisos, os 30 milhões que ficaram em casa, a turma do eu voto nulo. Meu amigo, é o nosso futuro que está em jogo, e não só relativo a armas, mas sim a picanha que lhe prometeu de cachorro. Então, acorda. Vou pedir ao doutor Fábio também para se despedir do pessoal, falar o que é que o senhor tem a dizer aqui, como um encerramento, e depois a gente passar também para o pastor Marcelo, fazer uma oração e a gente encerrar. Bom, queria agradecer pela participação, pelo convite, ao Giovanni, ao pastor Marcelo, a todos que estão nos acompanhando até agora, dizer que a gente está muito confiante da vitória do presidente, Brasília está confiante, o próprio presidente está confiante, a base aliada está confiante, mas não significa que a vitória já chegou. Essa confiança é muito boa em relação ao otimismo que a gente tem que ter, a possibilidade de virar esse jogo que é real, mas é preciso o empenho de todos, é preciso que cada voto seja conquistado com muito empenho pessoal de todos, dos vizinhos, empenho para conquistar votos de familiares, como foi dito e repetido aqui várias vezes dos indecisos, daqueles que não foram votar, daqueles que se abstiveram, então é muito importante cada voto conquistado para que a gente sacramente essa vitória agora no dia 30 de outubro. então eram essas minhas palavras, quero agradecer a todos que acompanharam até aqui, dizer que tenho muita fé em Deus que nós vamos comemorar essa vitória aqui no Brasil daqui a alguns dias. E o senhor pastor, por favor, além de se despedir, queria que o senhor fizesse uma oração por nosso país e por todo mundo que está assistindo aqui a essa live. Bom, antes quero dizer que é um prazer doutor Giovanni lhe conhecer e no primeiro dia nasceu a ideia dessa live, ela está aqui acontecendo, prazer também estar aqui com o nosso deputado e deputado federal que vai fazer muito por nós, eu acredito, lá no na Câmara dos Deputados. O trabalho, sim. e eu quero dizer ao pessoal que está nos assistindo nesse momento, saia do fanatismo político, não seja mais um analfabeto político, nem um fanático, busque consciência, procure ouvir tudo com a mente aberta, você quer mesmo alguém que quer instalar o comunismo, o socialismo? Você sabe o que significa comunismo e socialismo? Não, com certeza você não sabe, nem desenhando você aprendeu, porque o comunismo, porque o socialismo está desenhado lá na Venezuela, nosso vizinho aqui, na Nicarágua, em Cuba, na Coreia do Norte, se informe, faça uma comparação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Sul é só maravilhas, Coreia do Norte é só miséria. O fanatismo é terrível, até de pessoas que parecem esclarecidas. A imprensa está achando que vai prosperar, olha para Cuba, você que defende o comunismo, você que hoje está vendido ao comunismo, a classe artística, os artistas estão pensando o quê? Que vão se dar bem? Os artistas estão se dando bem na Venezuela? Estão se dando bem em Cuba? Estão se dando bem na Coreia do Norte? Na Nicarágua? Não. E os empresários, os investidores? não é só aquela pessoa simples ou doutor Giovanni, doutor Fábio Costa, são pessoas que parecem serem esclarecidas, que parecem inteiramente abertas, mas não tem, são pessoas imediatistas, elas estão olhando o momento, mas não estão prevendo o futuro. Um país quebrado, um país cheio de violência, de miséria, vai vender o quê? a quem? Vai vender o quê? A quem? Essa é a pergunta. E você, pastor, você que se vendeu por qualquer coisa, ou que ainda é um fanático ou analfabeto político, você acha que a esquerda ganhando vai ficar tudo em paz para você? Você acha que a igreja vai ter liberdade? Acorda enquanto pode. essa culpa eu não levo. Esse mal eu não tenho, eu não sou discípulo de Balaão, eu sou discípulo de Cristo e eu não apoio aborto, eu não apoio liberação de drogas, eu não apoio pequenos furtos ou qualquer furto, eu não apoio nada que venha representar injustiça, perversão ou perversidade, eu não apoio ideologia de gênero, eu não apoio erotização de crianças. A esquerda não tem nada de bom a oferecer, eu quero que alguém chegue e aponte para mim, isso que a esquerda fez, faz ou pretende fazer é bom. diga um item, só um, eu só quero que você me apresente um e prove que na prática ele funcionou ou pode funcionar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que o Senhor Jesus abençoe o nosso Brasil, que ele ilumine, que ele dê consciência aos fanáticos políticos e que desperte a todos e que o nosso Brasil continue sendo um país lindo e maravilhoso como é. Mudou muito para melhor nesses últimos quatro anos e promete mudar incomparavelmente muito mais nos próximos quatro anos. Você que recebe os seus seiscentos reais, se o outro lado viesse a ganhar, você iria lamentar. e a única coisa que eu ia dizer para você é faz o L. Você que ainda não tem um filho drogado dentro de casa, se o outro lado viesse a ganhar e se você viesse a reclamar, eu só iria dizer para você faz o L. É isso que eu poderia dizer para você. Mas eu espero não ter que dizer isso para ninguém. Bolsonaro não é perfeito. Eu sou um sacerdote há quatro décadas. Eu nunca fui perfeito. Eu não sou perfeito e não tenho esperança de ser perfeito, mas sou sincero, sou honesto, sou leal e presto contas ao meu Deus e ao povo que confia em mim com verdade e com sinceridade. É isso que eu tenho para dizer, doutor Giovanni, é isso que eu tenho para dizer, doutor Fábio Costa. Você é policial, é difícil até acreditar que um policial vote na esquerda, porque a esquerda tem engessado, amordaçado e algemado o policial. Foi depois do domínio da esquerda que um policial ficou sem poder estender sua farda no seu próprio quintal. O que a esquerda quer é uma câmara no peito do policial para proteger o bandido, não é para proteger o policial. Quer desarmar o policial. Quer tirar todo o poder, quer desmilitarizar a PM. Eu não acredito que haja um PM que ainda tem capacidade de votar na esquerda. E tantas outras coisas que eu tinha para falar aqui, mas não dá mais tempo. E uma das coisas que eu quero concluir aqui, doutor Giovanni, os meus dois velhinhos vão votar. São dois votos a mais. Leve seus velhinhos com carinho, com amor, com cuidado e atenção para votarem. Eu consegui mais esses dois e consegui mais outras dezenas com os meus discursos, com levando as pessoas o que? Uma consciência maior, uma consciência política maior. E muita gente está precisando de uma consciência cristã maior ou de uma consciência simplesmente paternal. Você quer o que para o seu filho? Que daqui mais um ano ou dois, com a facilitação de acesso às drogas, com a liberação das drogas, você espera o que? O que é que vai acontecer? E você quer também o que a esquerda está implantando? Não, de algum modo, já implantou um banheiro só para a sua filhinha de 10, 12, 15 anos. Aí depois entra 3, 4 marmanjos. Dr. Fábio Costa, imagine quantos marmanjos vão travestir-se de mulher. Colocar um açaio, um batom, um brinco, sendo héteros, pedófilos, só para ter o direito de entrar no banheiro onde a menininha de 10, 12, 15 anos vai entrar. E muitas instituições ainda brigando para defender para defender isso. Vamos parar o assunto por aqui, porque aí eu saio das estribeiras. Tá bom? Meu abraço a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. E insisto em dizer para o cidadão Lula, lamento, meu amigo, não poder votar em você. Lamento não poder lhe defender como já fiz. Não acredito mais em você. Você se perdeu no meio do caminho. Ou talvez você não se perdeu. você apenas se revelou e você já era perdido. Você já começou com essa intenção perversa e maligna. Quanto orgulho eu tive de você por você ser nordestino e pernambucano e alcançar a presidência da república. Hoje eu tenho vergonha. Encerro aqui as minhas palavras. Por favor, pastor, para a gente encerrar, faça uma oração pelo futuro do Brasil. A minha oração é o Deus criador dos céus e da terra que tem todo o poder e autoridade sobre todo o universo. em nome de seu filho Jesus Cristo. Lembra-te, ó Pai, da afronta que sofreste, da afronta que fizeram ao teu filho no carnaval e em muitas outras ocasiões em público, humilhando o teu nome, humilhando o nome de teu filho, perseguindo o teu povo, profanando templos, blasfemando de teu santo nome. Lembra-te disso, ó Pai, e que a tua vingança venha repreendendo os teus inimigos e adversários. Nós estamos aqui arriscando nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, dando a cara para bater, defendendo o teu nome, defendendo o teu reino, defendendo a tua honra, a tua dignidade, a tua santidade e de teu filho. Não nos deixe à toa, Senhor. Faça justiça. Não nos deixe à toa. Brigue por nossa fé para que continue o nosso orgulho em defender o seu nome, em defender seus princípios, em defender o nome de nosso rei, Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Não nos abandone, ó Pai, não nos entregue às trempas, não nos entregue ao projeto maligno e perverso da esquerda. Proteja o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, que eu acredito que o Senhor usou para essa intervenção, que essa intervenção divina continue. Amém. Amém. Segunda-feira que vem a gente está de volta, viu, tirando as dúvidas de vocês. Obrigado por você ter participado, obrigado a todos. precisamos de mais 30 segundos. Doutor Fábio Costa, um convite, não, uma intimação. O senhor está intimado a participar de nossa motocicleta no dia 22. Pessoal, está aceita. Pronto. Pessoal, quem tiver motocicleta, viu, tiver aqui na região de Alagoas, motocicleta, dia 22, nós temos aqui uma motocicleta aqui em Arapiraca. É a primeira vez que eu vou participar de uma motocicleta no interior. Então, está todo mundo convidado. Minha gente, um forte abraço, fiquem com Deus, nos vemos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, para tirar as dúvidas de vocês. Tchau.